MÚSICA 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 Já faltam poucas semanas para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Portugal vai estar em festa. A capital e os arredores vão ser pequenos para acolher milhares e milhares de jovens que vêm de todos os continentes, de todos os cantos do planeta. Eles vão trazer festa, vão contagiar-nos com alegria, vão fazer de Lisboa o centro do mundo. Calcula-se que serão talvez cerca de um milhão e meio de jovens. É incrível, de facto. Mas hoje quero falar-vos não dos jovens que vão estar em Lisboa, mas dos que não vão cá estar. É o caso de Alex. Alex, ele vive no Quénia. É mecânico. E dá graças a Deus por ter trabalho, por poder alimentar a família. Alex não vem a Lisboa, mas está no nosso coração. Alex, ele vive no Quénia. Isso é como eu moro. E muitas pessoas do meu país moram assim. Eu começo o dia antes, porque estou trabalhando. Eu sou um mecânico e estou feliz de que estou trabalhando. Essa é a única maneira que eu posso conseguir minha vida. Porque é assim que eu posso apoiar minha família e comer. Não como muitos dos meus amigos que têm um milhão a dia. Eu tenho minhas habilidades na escola de Salaixão. E, além disso, eu falo com a família de Salaixão. O melhor dono é a amiguação. Amigua. E a fé, que continua a nos tornar forte e alegria. Alex é muito pobre para vir a Lisboa. Mas é suficientemente rico para se dizer feliz. Tem trabalho, é mecânico e assim consegue sustentar a sua família. É cristão. Estudou numa escola dos salesianos e descobriu que o maior tesouro está na fé e na amizade. É uma pena que jovens tão simpáticos como Alex não possam vir a Lisboa. O apoio aos jovens nos países onde os cristãos são perseguidos ou são muito pobres é uma das missões da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Há muitos Alexes no mundo que precisam de nós para ganharem o direito a uma vida digna, a uma vida livre. Há muitos Alexes que precisam de nós para serem felizes. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Música 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 Música